Cada dia da semana é regido por um planeta. Agora a gente tá fazendo aqui a astrologia. Confira o que é recomendável fazer em cada dia deles. Segunda, é dia da lua. Ai, que delícia. Nesse dia, use e abuse dos líquidos. A lua lembra líquido. Bebe, bebe. Faz aquele regime de líquido. Água, chá, leite são recomendados. Dia excelente pra que o impossível aconteça. Faça rituais, simpatias. Tome banho de sal grosso, lunar. Use roupas pratas. A lua é prata. É dia da lua. A lua é amor. Carinho. É dia de conversar com o amor da gente. Então a segunda-feira não é aquele dia que colocar a minha segunda-feira. Não, cara. É o dia da lua. É o dia de fazer um monte de banho destinado ao amor, destinado à bem-querência. Banhos de fertilidade. Você que quer ter neném, tá?